Primeiro, parabenizar o futebol feminino. Bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos. Parabenizar o futebol feminino. E como você frisou, a Arena Castelão será uma das sedes da edição da Copa do Mundo em 2027. Estamos em 2024. Daqui a três anos teremos a Copa do Mundo em nosso país. E aqui para o lado do Nordeste vamos ter, diferente da Copa do Mundo, que a Arena das Dunas sediou a Copa do Mundo em 2014, masculino. Não vamos ter a Arena das Dunas, mas vamos ter Recife com a Arena de Pernambuco, Arena Fontenova e principalmente a Arena Castelão para sediar o futebol feminino. Parabéns aí ao governo do estado, ao pessoal da federação, ao pessoal que fez todo o lobby, juntamente com a CBF para a Fortaleza ser uma das sedes. E vamos ver se com a Copa do Mundo aqui valorizam mais o futebol feminino, não só no Ceará, mas como em todo o Brasil. Perfeito, Renilson. Bom dia, Lúcio Filipe. Bom dia, Germana. Só fazer um esclarecimento, você deve estar sentindo falta aqui das loucuras de o Herbert Lemos, né? Entra o reserva, né? O reserva imediato, o primeiro do banco. O Herbert Lemos sextou mais cedo. Mas você acha que estou sentindo falta das loucuras dele? Estão, amigo. Estão. O Herbert Lemos sextou mais cedo. Paulo César Caju, 1970. Era o... Paulo César Caju, quem está aí, ele entrava. Vai, amigo. Mas do meio para frente, né? Bom dia, Lúcio Filipe. Bom dia, bom dia, Germana. Bom dia a você ligado no TVC Esporte Clube. Grande notícia, duas sedes a menos, né? Como o Renilson falou, Natal e Curitiba não estão entre as sedes. As demais, todas elas vão se repetir. A diferença é que em São Paulo vão ser dois estádios, o Allianz Parque e a Neoquímica Arena. E a expectativa, quem sabe, tem Copa antes, tem a Copa do Mundo antes, que é a Copa do Mundo de 2000 e... Não, não, não. É a próxima Copa do Mundo já. Sim. 2027. Quem sabe, título da Seleção Brasileira Feminina. Tomara que daqui pra lá haja preparação, tem... Não adianta só a gente ter o trauma da Copa do Mundo masculina em 94. Quem sabe a Copa de 2027. Pois é, a gente tem o trauma da Copa do Mundo masculina, aquele 7x1 que ninguém quer lembrar. Mas, tomara que na próxima, quem sabe, Brasil na final. Nossa Rainha não joga mais, infelizmente, não estará mais na Copa. Mas estará totalmente envolvida. Mas está, exatamente, está totalmente envolvida. Nós não veremos a Marta jogar ao vivo. Mas, quem sabe, Cristiane e companhia nos deem alegria. Tomara que sim. Mas é isso não, cara. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom programa pra você. Tá funcionando esse microfone? Obrigada, pra você também. Eu acho que tá. Tá funcionando. Rapazão, não tem isso não. Pelé, 1970. Depois de Pelé, o Brasil não conquistou mais nenhum título. Conquistou dois, companheiro. E então, cara? Não ramtei barca, com Marta não tem Marta. A gente pode conquistar, cara. Não, querido. Vamos ver você. Nós conquistamos medalha olímpica com a Marta. Sim, daí? Nós conquistamos pan-americano. É, mas nós conquistamos... Mas ainda não conquistamos a Copa do Mundo Feminino, que é o título que nos falta. É, assim como... Ela quer que tenha títulos do Brasil também. Assim como o Neymar, né? O Neymar conquistou o seu. Eu tô falando de Marta. E eu tô falando agora do Neymar, cara. É, mas o Neymar... O Neymar tá muito abaixo. É a mesma coisa. Pronto, aí é outra coisa. O Neymar tá muito abaixo. Aí é outro patamar. Pelo amor de Deus. Outro patamar. O Neymar tá muito abaixo. E aprendi com você, Laura Bá. Aprendi com você. Neymar é outro patamar. Não, a Marta é outro patamar. Ele tá dizendo que a Marta é um outro patamar. É, sim. E aí eu vou colaborar. Sim. É, é. Pronto. Eu não gosto do Neymar mesmo. Pronto, ó. Zico. Não tem título de Copa do Mundo. É, ok. Ok, eu posso... Um grande jogadorzinho. Eu nem falei ainda. O Lúcio Filho não deixa. É, posso falar? Fale. Eu ia, tava no supermercado, aí o cidadão chegou, homem mau, olha só, cadê que vocês não cobram os 10 mil, 10 milhões que o Fortaleza deve do Lucero? Eu digo, meu amigo, eu não sei disso, não. Eu não sou contador do Fortaleza. Eu não sou do Fortaleza, eu só tosso por ele, pelo Ceará, quando eles estão jogando com o time de fora. Só. Mas pode rir. Não tem problema, não. Eu tenho nada a ver com... O que é que tem uma coisa com uma outra, cara? Vocês sabem disso? Que se tá devendo é porque tem crédito. Na verdade, não viu. É a história do Colo-Colo? É a história do Colo-Colo. Já foi resolvido. Então diga pra eles estão sendo... Já foi resolvido. Foi resolvido. Certeza? Não, não. Resolvido é a pedega. Financeiramente é que o Fortaleza ficou devendo. Eu acho pouco provável que o Fortaleza deva. Porque o Fortaleza é muito bem presidido aí. O senhor, né? O nosso querido Marcelo Paz. Sim. Tem uma senhora de retoria. Entendeu, meu amigo? Ó. Se você ainda tá com problema em relação ao Ceará, que tá devendo muito, esquece o Fortaleza, rapaz. Eu acho que é dessa maneira. Você tá usando... Cuida do Ceará! Cuida do Alvinegro! Você tá usando aí o... Você que tá dizendo. Esse caso do Ceará pra dizer que 10 milhões do Fortaleza já pagou e que o Ceará tá devendo muito. É isso que eu entendi. O Ceará deve. Sim, mas você usou o Ceará aí pra dizer que o Ceará... Não, não. E procura os motivos. Então você foi pegar. Não, o rapaz me parou lá no supermercado. É mentira minha. É mentira minha. Pronto. Aí coloca o Luceno 10 milhões. Eu nem sabia disso. Só pra dizer. Só pra dizer. Pra quem ele parou a rodar. Calma aí, meu filho. Eu tô falando. Sim, fale. Dá licença. Fale. Aí só pra dizer. O Fortaleza já pagou o Luceno. Tá tudo resolvido. Agora o Ceará tá devendo muito. Você usou isso só pra atingir o Ceará. Não precisa botar o dedo na minha cara, não, querido. Apenas acompanhando o que você falou. Vem falando. Só pra atingir o Ceará. É que isso é coisa de time liso. É o time da... Fortaleza. Vem lá. O Fortaleza não vai... Não, não tô levando, não tô levando, não. Deixa. Só que ele... Se ele fica atravessando uma coisa, jogando contra a torcida, a torcida... Foi você que falou que o Ceará tá dividido. Não, mas ele tem razão. Você falou. Você tava falando do Fortaleza. Você tá aqui, clora. Você meteu o Ceará aí nessa conversa. Você tá aqui pra mediar, né? Não é pra... Não, 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 não. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Fala. Tá vendo? Pois não. Fala. Tadeu. Tadeu. Tá um close, Tadeu. Bom dia, Kepão. Bom dia, amigo. Tudo em paz? Que bom ser por aqui. Mais ou menos, né? Deixa o Ebert lá um pedacinho. Não faz falta não, né? Não, que tá tudo em paz, graças a Deus. Tá tudo tranquilo. Só pra falar... Só um aviso sobre esse negócio aí na Copa. Essa confirmação aí da Copa do Mundo 27, dos 10 estádios, 8 terão a capacidade reduzida. Por exemplo, o Castelão vai ter a capacidade reduzida de 57 mil, né? Porque fica com esse valor, porque tem tribuna de imprensa, camarotes a mais e tal. O Castelão vai diminuir pra 24 mil 254 pessoas. Isso é um plano da FIFA pra diminuir a capacidade dos estádios, pra ter uma média de público lá padrão. Então, essa é a ideia da FIFA. É óbvio que dependendo da demanda, eu acredito, como o Brasil é o país do futebol, né? E muita gente tem interesse por eventos como esse, talvez possa aumentar. Mas, de início, a ideia da FIFA... Mas, Mário, o que? Desculpa te interromper. Qual a explicação da FIFA? Ela tá levando em consideração as outras Copas do Mundo, do futebol feminino, que não teve muita atração, é isso? A média de público, isso. Mas isso não é definitivo. É óbvio que pode aumentar. Isso não tem definição. Ela, baseada na média de público de jogos anteriores, ela faz uma diminuição da capacidade dos estádios. E, com isso, o Castelão fica, de sobreaviso, pra ficar com 24 mil 254 pessoas. O Castelão vai receber cinco jogos da fase de grupos e um das oitavas de final. Eu não entendi. Eu acho que o Castelão, por ser... Eu acho que o Castelão é o segundo maior. É o segundo... Não, tem... É, o segundo maior. Terceiro, não? Terceiro, não é Maracanã, Managarricha e o Castelão. Eu acho que o Castelão poderia receber uma semifinal, umas quartas de final. Mas, enfim... Na Copa do Mundo Masculina, recebeu uma quarta de final. Isso, inclusive, o jogo do Brasil. Mas, em oitavas de final, Holanda e México, jogou uma hora da tarde que ninguém merece. Mas, nesse ponto aí, Quimpão, a gente sabe o que é que tá pesando, né? Sem dúvida, sem dúvida. E deixa quieto, então. Eu não concordo, assim, com a FIFA. Eu não vou concordar com a FIFA. Ninguém concorda. Porque ela tem que levar em consideração... Ela tem que levar pro PV, então. Que será uma atração do futebol feminino de 2027. Você libera os ingressos de acordo com o jogo. Com a capacidade. Ela vai reduzir a capacidade do Maracanã. De acordo com a motivação do jogo. Sim. Se é um jogo que pode dar 30 mil, 30 mil. Não tem capacidade. Se pode dar 40, 40. Se só vai 10 mil, 10 mil. Ela vai reduzir a capacidade do Maracanã, da Neokimica Arena, do Mané Garrincha. O Maracanã vai receber a abertura e vai receber a final, né? Vai reduzir do Mané Garrincha, vai reduzir da Arena Amazônia, do Beira Rio, Fonte Nova. Lembrando que, como anfitrião, o Brasil abre a Copa. O jogo de abertura é o Brasil Maracanã. O Brasil Maracanã. É pra aprender, né? É pra ser bem pra aprender. A seleção brasileira abre. E aí, outro ponto. E cabeça de chave do Grupo A. Porque o Carioca foi com tanta cedo pote da 2014. A final tem que ser no Maracanã. E na tabela não deu no Maracanã. Pode dar. Se lembra? Não, a final seria no Maracanã. Mas se o Brasil for... Isso foi, companheiro. A final foi no Maracanã. Não, eu tô falando do Brasil. Mas aí é outros 500. E outro ponto importantíssimo, que é sobre... Obviamente ainda segue sobre a Copa do Mundo Feminina. A FIFA já avisou... A CBF já avisou que o Campeonato Brasileiro das séries A e B vão parar durante a Copa do Mundo. Então, a partir de 2025, o José Verenco tem algumas mudanças no calendário. Porque em 2025, o futebol brasileiro para por causa da Copa do Mundo dos clubes de 2025, que vai acontecer nos Estados Unidos. Em 2026, para o calendário do futebol brasileiro por causa da Copa do Mundo, que vai acontecer em Canadá, Estados Unidos e no México. E em 2027, o calendário do futebol brasileiro para por causa da Copa do Mundo. Ou seja, devemos ter muitas modificações no calendário. Eu só penso que não inventem de acabar com os estaduais. Só isso. E a Copa do Mundo da Austrália, a última que aconteceu do Feminino, qual foi o mês? Foi em julho. Julho. Então vai ter que parar no mês de julho. Não, aqui vai ser feito, deve ser feito em julho, né? Geralmente é feito em julho, então deve acontecer isso. Fala, Pedro. Tá ruim meu microfone, é? Ô, rapaz, vamos aqui. Só para lembrar. Ih, é que você nem diz meu cabelo todo ação. Eu ia ajeitar no intervalo. Vamos lá. Então, só para explicar ao torcedor. O calendário do futebol brasileiro deve modificar a dos antigos também? Fala, me deu. A barba cresceu, meu amigo, tá sem bateria. Ah, não. Ah, não. Então, aí você tá brilhando. Bom, a gente vai resolver aí. Aí você tá brilhando, querido. Vamos trazer a polêmica pra cá. Vamos trazer a polêmica pra cá. Mas o seguinte, que como vai parar este ano, vai parar em 2025, vai parar em 2026, vai parar em 2027, a CBF tem que encontrar uma solução para o calendário do futebol brasileiro. Não pode prejudicar os clubes. Este ano não para, mas em 2025 vai parar o Campeonato Brasileiro, porque tem o Mundial de Clubes, que será no meio do ano. 2026 vai parar o Campeonato Brasileiro, porque tem a Copa do Mundo no meio do ano. 2027 vai parar o Campeonato Brasileiro, porque tem a Copa do Futebol Feminino no meio do ano. Então a CBF tem que encontrar uma solução para tirar esses jogos do Campeonato Brasileiro do mês de julho e colocar outra data aí e se vira CBF. Quando você falou aí, eu me assombrei. Tem que mudar o calendário. O Gregoriano... Sim, meu amigo, isso não vai parar. Próximo ano. Próximo ano. Futebol, calendário do futebol. Você tá entendendo? Agora eu tô entendendo. Tem que mudar o calendário do Gregoriano. O que é que tem entendendo essa cabeça sua aí? Você não precisa, você quase me dá uma mãozada. Não, não, não. Vai, Mariquem. Não, tá bem. Eu tá sem me troca. Vai resolver. Se vai parar no ano que vem, no meio do ano, porque vai ter Mundial de Clubes, 2025. 2026, para no meio do ano, tem a Copa do Mundo. 2027, para no meio do ano, vai ter a Copa do Mundo Feminino. Então, eu não encontro uma solução para mexer na solução e acabar a Copa do Nordeste. Não, homem. Você é louco? Você é louco? Acabar a Copa do Nordeste. Então, acaba o estadual. Você é louco? Acabar o estadual? Então, acaba o futebol brasileiro, cara. Você é louco acabar o futebol brasileiro? É esticar. Uma opção pode ser esticar, né? Subir. Não, mas sabe qual seria uma sugestão que é uma coisa feita na Inglaterra? Acaba com as férias, por exemplo. Acaba com as férias. Não. Mas não tem férias para o futebol em julho. Não tem férias. Não, no Brasil, no Brasil, pode ter, né? Amigo, mas eu não tô nos Estados Unidos. Eu não tô no Japão, eu tô no Brasil. Eu sei que se você estiver no Japão, também tô no Japão. Então, pronto. Eu tô falando é do futebol brasileiro. Eu tô falando que pode, que ele quer dizer, pra fazer igual o campeonato da Europa, né? Não, existem alguns modelos na Europa. Por exemplo, já houve casos de que nos campeonatos estaduais, os campeões e vice que foi... Não, porque lá não tem estadual. Pois, não. Entenda, eu tô falando aqui no Brasil. Já teve, agora, 2022. Pô, tu tá embolando pra caramba, desculpa, viu? Campeonato de 2022. Juta, hein? E Ceará e Fortaleza entraram só na fase de quarta e de final. Não disputaram aquela fase de grupo. Foi até quando o Ceará perdeu pro Iguatu. Não sei se seria uma solução. Na época de Rio, São Paulo... Não, mas é no meio do ano, é no meio do ano. O campeonato da Europa é brasileiro. Eu tô falando pra reduzir o campeonato estadual. Reduzir o calendário. Menos gols. Menos gols. Acaba com a coisa de calendário. Ô, 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 ô! Fala, quem pau, agora! Vamos lá, vamos falar assim, né? Agora sim. O Ceará tá viajando daqui a pouco. Já tá no aeroporto, viaja em torno de 12h35 pro Rio de Janeiro. Faz uma escala no Rio de Janeiro, uma conexão, melhor dizendo. Depois embarca pra Curitiba. Amanhã faz um treino no CT do Caju, lá do Atlético Paranaense. E depois o almoço viaja pra Ponta Grossa, onde vai enfrentar o Operário, domingo, 4h da tarde. Podendo ser o jogo que o Ceará, enfim, entra no G4. Se ganhar a partida e a América e Vila Nova não venceram seus respectivos jogos, o Ceará entra, enfim, no G4. E o Fortaleza, reapresentação amanhã. O time chegou ontem de Buenos Aires, ganhou folga hoje. Amanhã se reapresenta, porque na terça-feira tem o jogo contra o Vasco. 9h30 da noite, lá no Rio de Janeiro, São Januário, Copa do Brasil, primeiro jogo 0x0. Nós vamos falar sobre isso, pra dizer quem é desfalque, quem joga, quem não joga. Também os desfalques do Ceará, porque o Ceará tem desfalques pra essa partida. Também tem retornos. E o Ferrão estreia de Paulinho Cobaiache, que será o próximo entrevistado do Quem Podcast, aqui na TVC. Boa, boa. 11h da noite, domingo, quinta que vem. Ferrão joga de 7h da noite no PV contra o ABC. Estreia do Paulinho Cobaiache. Quem sabe seja a primeira vitória do Ferrão, em busca de permanecer na Série C e chegar também um pouquinho mais longe, até na segunda fase da Série C. Bom, a gente, ainda dá tempo antes do intervalo, a gente fazer um apanhado aqui das expectativas pra esse confronto do Ceará com o Operário no próximo domingo. A gente falou muito aqui sobre a necessidade, né? A importância de abrir uma sequência de resultados positivos. Venceu o Novo Horizontino, venceu o Amazonas, apesar do torcedor ter ficado um tanto com o pé atrás naquela vitória, mas o importante são os três pontos. E agora, diante do Operário, o Ceará tem esse outro desafio, que é também, como bem disse o Quempão, conseguir esse resultado positivo, pra quem sabe, figurar aí no G4, coisa que em todo o ano passado não aconteceu. O homem mau já tá olhando pra mim com a cara de mau. Se não aconteceu mesmo no ano passado. Parece que ele não acredita. Não, 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 não. Eu vou repetir, viu, Loura? Puxa vida. Tira a seda do ouvido, por favor. Se tiver só o suficiente, não deixa... Mas deixa a seda do ouvido que protege. Vocês sabem disso. Deixa eu só dizer uma coisa. Porra, meu médico. Tira o seda do ouvido também. Ah, também. Eu acredito, aí dói pra danado. Aí eu vou dizer, pode sim. Ganha do Operário, aí tem dois jogos em casa, na sequência. Ganha esses dois jogos, aí o Ceará começou, já que pingou na conta, né? A barba cresce. Já que pingou na conta, né? Não é mais liso, né? Né? Já pagou, né? O pessoal tudo em dia. Eu trabalho lá. Mas foi você que falou. Ah, falou. Aí você não acredita, né? Não é nada. Aí pronto, você pode acreditar. Agora, eu não... Eu sou sincero. Lúcio. Esse elenco do Ceará ainda tá muito aquém de você dizer, afirmar, Série A, Série A, Série A. Ah, ainda não. Pode morrer do bofo, mas é a minha opinião. Mas, homem mau, a gente tá falando de um cenário possível. O Ceará vencendo o Operário. E aí, obviamente, também, dependendo de outros resultados, pode entrar no G4. Isso é importante? Isso é importante pra autoestima da equipe? Isso é importante para a confiança do torcedor? E eu tô dizendo o contrário, Loura? Não, mas você coloca aí, ah, porque eu não acredito nesse elenco. Não, no elenco eu não acredito, não. Aí é outra coisa. Então, não vai entrar. Se você não acredita num elenco, não vai entrar. Ele pode até entrar no G4. Agora, eu não acredito no Ceará com esse elenco pra voltar a Série A. Porque eu tenho um problema meu. Agora, quando abrir a janela, contrata, cara. Pontualmente. Não vem 40 milhões aí que estão vendendo no ano passado do Ceará? Contrata. O céu, JP, ó. De muito tempo que eu escutei isso aqui. O céu, o céu, o céu é o limite.